E aí filhão, a gente aqui ó, passando aqui, feito alcooeste, é uma alcooeste uma agroindústria e a indústria me fez lembrar da maior potência industrial do mundo, nos Estados Unidos então agora vamos falar o que que levou a grande concentração industrial nos Estados Unidos e aqui eu tô curtindo aqui o rap chamado Match March, tá ligado? Então é o seguinte, em homenagem aos caminhoneiros aí Estados Unidos, maior potência econômica do globo ainda, 18,6 trilhões de dólares de PIB, tá? Se tá entrando em decadência ou não, essa matéria é pra outra dica Rapidamente, quais foram os fatores que levaram a concentração industrial nos Estados Unidos no que é chamado Manufacturing Belt, que é o Nordeste e os Grandes Lagos Vamos lá, primeiro fator, as 13 colônias, sabe que os americanos tiveram colônia de povoamento ali aquelas 13 colônias, não é? Que fizeram então a concentração naquela área Segundo, ferro no Lago Superior, ou ferro nos Grandes Lagos e carvão nos Montes Apalaches, um relevo de formação paleozoica ali na região do Nordeste dos Estados Unidos Terceiro, você pode colocar ali o Rio São Lourenço Ah, mas o Rio São Lourenço é do Canadá, não é professor? É, mas ele é a entrada natural para a região dos Grandes Lagos Então o escoamento, né, faz para aquela região ali Tanto é que ali próximo a Foz do São Lourenço, você tem um porto de Halifax do Canadá, que é o principal porto canadense O quarto fator que você pode falar aqui são os imigrantes Os americanos, os Estados Unidos, foi o país que mais recebeu imigrantes dentro Dentro do planeta, na história Então os imigrantes foram fundamentais, né Por isso que Nova Iorque é chamada de uma cidade cosmopolita Quinto fator, a construção das ferrovias trans-oceânicas Que cortam os Estados Unidos Só para você ter noção, o modal ferroviário dos Estados Unidos chega a 300 mil quilômetros Aqui no Brasil não chega a 30 mil Então nós temos como uma área semelhante aos americanos 10% apenas de ferrovias Outros fatores, energia, né, carvão e tal E depois também o mercado consumidor poderoso que se formou naquela região ali, né Então são fatores que levaram a indústria para uma manufatura em belt Depois transformou-se na década de 80, já falamos isso em vídeos anteriores Em Rust Belt, porque acabou perdendo um monte de indústrias que migraram para o México Que foi o processo de detroitização Graças principalmente à guerra comercial Japão-Estados Unidos Que aconteceu na década de 1970 a 80 Fica conosco, olha no canal aí, são dicas apenas Não tem nada de aula aqui Tem bons canais aqui no YouTube também Que dão aula, mas o que eu sempre falo O mais importante é você ir atrás de aula de YouTube, irmão É você prestar atenção no que o seu professor fala Deixa o celular de lado Para de dormir Para de querer zoar o camarada, irmão Tá? Acorda para a vida Porque a vida depois te acorda aí E aí depois você não vai ficar reclamando, tá ligado? É nóis Não é lição de morar não É a realidade, xará Tamo junto